Quando o segundo sol chegar, para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com a sombra exemplar, o que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa? Quando o segundo sol chegar, para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com a sombra exemplar, o que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa? Não digo que não me surpreendi. Antes que eu visse, você disse e eu não pude acreditar. Mas você pode ter certeza de que o seu telefone irá tocar em sua casa que abriga agora a trilha incluída nessa minha conversão. Eu só queria te contar, que eu fui lá fora e vi dois sós um dia e a vida que agia sem explicação. Quando o segundo sol chegar, para realinhar as órbitas dos planetas, Quando o segundo sol chegar, para realinhar as órbitas dos planetas, o que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa? Não digo que não me surpreendi. Antes que eu visse, você disse e eu não pude acreditar. Mas você pode ter certeza de que o seu telefone irá tocar em sua casa que abriga agora a trilha incluída nessa minha conversão. Eu só queria te contar, que eu fui lá fora e vi dois sós um dia e a vida que agia sem explicação. Explicação Seu telefone irá tocar em sua casa que abriga agora a trilha incluída nessa minha conversão. Eu só queria te contar, que eu fui lá fora e vi dois sós um dia e a vida que agia sem explicação. Explicação 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 Amém